Eu quero ouvir vocês cantando juntos, certo? A melhor coisa é poder viajar, se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando A melhor coisa é poder se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando É da vontade de querer viver, um final de tarde e depois um rolê Só ir esperando a brisa chegar, junto com as estrelas e aquele luar É da vontade de querer viver, um final de tarde e depois um rolê Só ir esperando a brisa chegar, junto com as estrelas e aquele luar Aquele luar Aquele luar A melhor coisa é poder viajar, se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando Como é que é essa galera lá em São Paulo A melhor coisa é poder se livrar do estrangeiro em São Paulo Se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando Se livrar do estrangeiro em São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando Cadê as mãos lá em cima, assim ó Cá, Cá A galera viola, praia, fogueira Tirando uma onda a noite inteira Só esperando o astro rei raiar Iluminando as vidas daquele lugar Tirando uma onda a noite inteira Só esperando o astro rei raiar Iluminando as vidas daquele lugar Aquele lugar Aquele lugar O mais belo lugar A melhor coisa é poder viajar Iluminando as vidas daquele lugar A melhor coisa é poder A melhor coisa é poder viajar A melhor coisa é poder viajar A melhor coisa é poder viajar Viajar A melhor coisa é poder 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 viajar Aaaaaaah!